Quero fazer parte de um grupo no WhatsApp comigo? É só comprar a bola de 1 milhão de inscritos! Edição limitada, corre pra não ficar sem a sua! Fala boludos! E hoje eu tô aqui onde eu cresci, onde eu comecei a jogar quando eu era criança. Eu tinha uns 10 anos quando eu comecei a jogar aqui, que é o Totonio Vilela, ó. Coab Totonio Vilela. Hoje o jogo vai ser aqui... Lele, esse é o Pernet e o Kaique vieram, o Kaique vai ser o cameraman. E vamos lá, vamos jogar! Olha que quadro legal, que saudade desse lugar! Faz uns 10 anos que eu não venho aqui, mais ou menos, mas tá bonito! Que nostalgia tá aqui! Bom, então vamos lá, jogo real pra vocês! Já já, diz que o time é bom, vamos ver se elas jogam bem! E aí Lele, será que a gente vai ganhar? Vai ganhar! Ó, tem o Lele, o Sobernet, assistir meu jogo e o Kaique, ó. Vamos ver, hoje eu tenho torcida, né? É! Tem que ganhar! Galera, seguintes foram dois vídeos, primeiro quadro e segundo quadro, jogando hoje. Agora o técnico vai passar as instruções. Eu prefiro não entrar jogando. Então, já deixo claro que eu não gosto de entrar jogando, não gosto de entrar jogando. Muito bem! Gente, a Michelle, ela joga comigo desde que a gente tem o quê? Uns 12, 13 anos, né? Beijo! Faz muito tempo que a gente não se via, aí eu avisei ela que eu vim aqui. Ela vai me dar uma aula hoje. Gente, nenhum! A gente jogava profissionalmente junto. Vai me dar uma aula! O que eu costumo falar para todas elas, e vou repetir porque eu vou falar sempre para vocês, é que isso aqui é a diversão de vocês. Eu sei que a semana de vocês pode não ter sido fácil, trabalho, namoro, cuidar pessoal, mas aqui é a hora de vocês se divertirem, gente. Isso aqui é o prazer de vocês, é jogar bola. Então assim, se cobrem na marcação para fazer o gol, mas também não precisa apelhar para desesperar, entrar em desespero. Tipo, tocou a bola, a bola veio na sua direção, isola a bola. Não, domina a bola, levanta a cabeça, joga. Então, paciência a favor da bola. Tocou, faz o fundo, quem está no fundo vem dominar a bola. E o mais importante de tudo, a defesa, gente. Não adianta a gente fazer 15 segundos, fazer gol é legal, é ótimo. Todo mundo quer fazer gol. Não adianta fazer 15, tomar 20 aqui. Porque senão o goleiro vai ficar tomando bolado o jogo inteiro. Quem tem que estar bolado lá é a gente. Se tomar gol, continua igual. Se fizer 5, faz 10. Você tem que ter dó. E se tomar gol, não adianta falar você errou, você está errada. Bate na amiga, com o pijaminha que na próxima ela vai salvar vocês. Gente, bom jogo, se divirtam. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, estrela. Vamos lá. 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Abre para ela! Abre para ela! Abre para ela! Abre para ela! Abre! Abre! Aribati! Aribati! Aribati. Aribati passa em passe. Aribati! Abaão! Abaão! Boa, boa, boa! 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 Boa, boa!